E voltamos aqui com mais uma gameplay de Hard West 2 galera Vamos continuar aqui a nossa exploração E aparentemente capturaram o nosso amigo índio E trouxeram ele pra essa cidade aqui Vamos resgatar ele galera Lembrando que eu não posso agradecer a todo mundo, tá? Que eu tô gravando diretão Vambora É uma cidade pequena, provavelmente fundada na última década Os trilhos de trem terminam em uma estação próxima A próxima cidade Uma estrutura suspensa foi construída na praça da cidade Os habitantes estão endurecidos Nossa senhora Endurecidos por anos de vida na fronteira de Hard West Beleza Então o povo daqui não tem muita paciência Vamos entrar na cidade Observamos Boom Town do alto de uma colina Era um lugar modesto e tudo parecia novo Os trilhos de trem cortaram a neve em direção à cidade Ouvimos um burburinho conforme nos aproximamos Uma multidão se reuniu em uma pequena praça Para assistir a um pobre e ensanguentado homem na forca Era o Lothendir É o cara Vamos iniciar o combate Tá O Carter tá com pistola e rifle A mulher tá com a 12 Beleza E o velho Bill tá com o revólver dele Vambora Vamos começar É mano Capturaram o nosso índio Porra Aê Ao resgate do índio Índio Anna Jones Isso é o suficiente E aí Deve terá Agora Você ouvir o que, rapido Peraí Isso parece uma preocupação para você? Você é claro que parece uma preocupação para mim Temos ainda tempo para isso? Eu vou perguntar Uma última vez Diga Seja bem, por favor. Flynn? Anei, boss. Caramba, mulher teleporta. Ela trocou de lugar. Ela trocou de lugar com o maluco. Caramba, que foda, galera. Beleza, fogo das sombras. Eu posso disparar uma habilidade nova aqui? É melhor assistir e aprender, filhos. Dodga isso. Nossa senhora, que roubada. Isso é roubado. Passo da sombra. Ela pode trocar de lugar com o inimigo. Vamos misturar um pouco, não é? Vamos trocar com o cara aqui de cima? Não. Eu quero ver um trecho mágico. Beleza, trocamos com o cara. Bom, essas são as habilidades que a gente tem agora, né? Vamos matar esse cara aqui. A gente provavelmente ganha novas habilidades mais pra frente. Isso, o que é óbvio, né? Vamos matar o cara que tá ali atrás. Nossa, eu vou matar todo mundo com uma personagem só, cara. O dali vai ser com o índio. Bate aqui, índio. Bate aqui. Caramba, é muito foda esse jogo, galera. Eu tô curtindo jogar esse jogo, mano. Mata esse daqui. Toma! É, o índio bandou o cara ali. Tá, o índio não dá tanto dano. Um... Win Joanna Jones. Vamos matar o de cima aqui. Eu não tô usando o revólver do Homem Moco. Aí, agora eu tô usando. Sem ferradura, pelo amor de Deus. Não gasta ferradura. Mata o daqui. Mata o dali. Putz, não morreu. Tá. Um e só. Sim? Cadê o índio? Mata o daqui, índio. Tá, atira nesse cara aqui agora. Não morreu. Tá, o índio... O índio finaliza. Aê, mano. É? Foi uma boa chamada, Richie. Mate todos os inimigos. Ache as coisas do equipamento... Ah, o equipamento do índio tá aqui embaixo, ó. O equipamento do índio tá bem aqui embaixo nesse baú aqui. Vamos avançar. Dá pra pegar? Dá pra pegar? Cadê? Aê! Pegamos o equipamento do índio. Vambora. Patiência. O velho Bill. Vem pra cá. Vem cá pra frente, meu amigo... Meu amigo indígena. Cadê o outro cara? Não tem ponto. Droga. Ih, mano. Eu tenho que usar a habilidade da mulher. E um cara com a espingarda, né? Mas será que vai ser uma boa ideia utilizar agora? Meio que utilizar agora vai dar problema, né? Sim. Ahn... Tá, deixa eu... Vim até aqui com o personagem. Ahn... Tá, deixa eu... Vim até aqui com o personagem. Vamos fazer isso. Estão, tipo, muito bem posicionados. Cadê o Bill? Sim. Eu acho que se eu for pra cima com qualquer personagem, o personagem morre aqui. Vamos meio que se esconder aqui. Tá, aquela escondida aqui. Pra não morrer com ninguém. Eu vou ter que vir pra... Tá, tem inimigo lá pra trás também. Eu tenho que tomar muito cuidado aqui agora, mano. É a paz de alguém morrer aqui. Se eu fizer besteira. Tá, vamos ficar aqui escondido com o índio. Sim? Ahn... E com a nossa personagem se esconde também. Aqui nesse lado aqui. Depois eu troco de lugar com o cara. No... Proximo clube. Ahn... Errou, beleza. Errou também. Tá, vamos lá. Eu posso usar passo das sombras com o cara... Lá em cima. Acho que eu vou usar com aquele cara que tá do outro lado. Eu vou usar com o cara... Nossa, eu posso usar com o cara que tá aqui, mano. Eu vou, foda-se. Meu... Olha onde eu tô, cara. Tem um cara aqui. Eu vou tentar. Meu Deus do céu. Tá, 75% de acerto... Chances de acerto. E eu acho que vale até a pena tentar. Ou não. Não vale a pena não, muito arriscado. Não vale a pena não, muito arriscado. Tem alguém morto? Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Como é que a gente faz aqui agora? Vamos usar o velho Bill pra atirar aqui no... No negócio. Pô, mesmo o velho Bill acertando esse 50%. Sacanagem, velho Bill. E aqui? Ele tem 25% só de chance de acertar. É muito pouco. Tá. Jogar uma dinamite ali... Vai matar um deles. Só vai dar dano em um cara. Que estranho. Só vai dar dano em um cara, dinamite. Agora eu vou matar os dois. BOOM! BOOM! Você parece que você está com uma bolha em você. Aí sim, galera. Aí sim, mano. Vamos ir pra cá. Você procurando problemas? Tem inimigo ali dentro? Não dá pra ver quem tá ali dentro daquela casa, não. Dá pra ver que tem inimigo, mas não dá pra saber quem tá ali. E como eles estão ali dentro. Ahn... Vamos vir pra cá. E vamos usar a habilidade de abaixar a cabeça. Pra não morrer. Yeah. Cara... Olha a merda. Eu meio que não tenho... É... Muita visão de lá de dentro. E eu não sei se eu deveria ruxar. Vamos ruxar com o índio. E ruxar com os personagens aqui. Eita porra. O cara levantou a tampa do caixão, mano. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Não está só para usar o índio. Ruxar com o Índio. Pr�... Kenny. pouca chance revolve cara aqui vai gastar todos os meus pontos para subir seria o high ground pronto, como sempre se eu tentasse acertar aquele cara ali e eu acertar 75% o índio finaliza ele boa 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 precisa alguém morto finaliza ele índio eu fui fugir de uma muito melhor cidade que esta oh f*** mano eu apertei sem querer galera eu matei o índio você está pronto para ir oh tá bom eu acho que se eu vier para cá agora eu salvo a vida do índio eu fiz uma merda agora mano eu não devia ter tá vamos vir até aqui vamos ver se a gente consegue salvar a vida do índio porque eu apertei sem querer ali dentro putz ela mata mano ai caramba acerta o cara e salva putz mas ai ela morre no processo né acho que é melhor 75% de chance para matar o cara errou morreu os dois vai morrer ela e o índio já estou até vendo isso ah não dá para correr para fora com o índio menos mal mas a mulher está morta ali eu tentei salvar o índio e matei a mulher morreu ela adios querida vamos pegar eles ah desculpa eu eu não posso te ajudar na primeira vez ah beleza os personagens ficam deitados no chão aparentemente eles não morrem pensei que ela tivesse tipo morrido por definitivo mas não vai morrer não eu posso ricochetear um tiro aqui ah eu posso ricochetear um tiro aqui ah não vai matar o cara vai matar esse cara aqui ai sim mano ah o próximo ricochete ah tem chance de matar esse cara aqui mas é só 50% será mano deu dano mas não matou sim a mulher a mulher está ali no chão mano agonizando de dor que ela tomou do tiro vamos lá é abaixa a cabeça aqui índio mata esse cara mata esse cara índio essa porra não vai matar não vai matar gasta dois pontos e ele não vai matar o cara dali vamos vazar daqui com índio mano para cá para trás vamos vamos eles deixe alguns para mim também vamos isso acabou com ok ninguém atirou na gente beleza ah eu gasto quantos pontos para usar essa habilidade eu gasto dois tá eu acredito que se eu vier para cá eu consigo acertar os caras com essa habilidade aqui acerto nossa não só acerto como vou matar um tem que ser assim mano hum como assim mano como que eu não vou ricocheteando o cara certo daqui aqui aqui é 100% ah eu errei o cara com meu rifle ah cada disparo do rifle que você dá que você erra o cara é tipo um parto que você tem tá bom vim para cá vamos flanquear o cara não 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 num eu em mim o eu me até quem quem é te Caramba Na mãe Vai tomar um tiro Não morreu Ah, tá ele, Indiana Jones Nossa, não acerta, cara O ricochete acerta Morreu Morreu todo mundo Is there anyone else After the head of my pal Matamos a cidade inteira, mano That's what I thought A cidade inteira morreu Fizemos todos os objetivos secundários Ganhamos feijão Widowmaker, um revólver novo Dinheiro, mais dinamite O colado índio Embora Ficamos quietos por um tempo Na periferia da cidade Para dar ao pessoal de lá A chance de rastejar para fora De seus esconderijos E reconhecer o novo estado Das coisas em Boontown O Laufendir limpou o sangue do rosto E cuspiu como se tivesse comido Algo nojento Ele pegou suas coisas de Flynn Com uma carranca O homem não sabia perder Também não sabia agradecer Flynn, é tão bom te ver Pensamos que você tinha morrido Flynn se jogou no pescoço do Deer Mas ele a empurrou com raiva Vocês dois me deixaram lá E Kestrel E agora você está feliz em me ver? Às vezes você terá que decidir Qual membro do bando deve atuar Em determinado evento Quando você escolhe uma opção sugerida Ah, beleza Nossa, mano Vocês dois me deixaram lá E Kestrel E agora você está feliz em me ver? Como assim a gente deixou ele lá? Olha O índio está com raiva Empurrou ela Ela fez o que podia Eu espero que você não me curta, Carter Mas isso foi legal de você Beleza Eu fui legal com ela Tá tudo bem, Jean Todas estamos com raiva Não é, Jean? Quais foram as acusações? O que quer que você tenha feito Deve ter sido muito ruim Já que é procurado até mesmo em Oregon Quantos lugares colocaram preço na sua cabeça? O índio deve ter matado uma pessoa muito importante Todos eles Caralho, todos eles Como você sobreviveu? Eu saquei da janela No mesmo momento Quando você e Flynn Vem desceram Lançamos em um pão de neve Depois que eu me arrastei Outro Um ritoral na distância Viu-me estragar Ao invés de me ajudar Ele me levou E me voltou Viu-me depois Com toda uma mobba de homens Caramba, mano Vamos ficar quietos por enquanto Beleza Nós ficamos quietos Em algum barraco Nos arredores da cidade Esperando o dia passar Os habitantes da cidade Nos evitaram Sem saber se éramos aliados Ou inimigos Mas vendo a maneira Como limpavam os cadáveres das ruas Eles não gostavam muito Daquele Rishi Eles não gostavam do cara Saímos para encontrar O médico de madrugada Hum, cura Um membro do bando Que cai em combate Recupera um ponto de vida Após o fim da luta Outros personagens Mantenham o número de pontos de vida Com que terminaram o tiroteio Ok Temos sistemas de cura Aqui também, né Vamos ver o inventário A gente ganhou o item Se consumir isso Recupera a vida Deixa eu ver 15 de 20 Recupera 6 Espera aí Ela precisa ir no médico Essa mulher aqui Vamos comer Ah, é uma refeição É um consumível Vamos equipar nele Vamos equipar Uma bujinganga nele também Precisa equipar Arma no índio Acho que eu vou equipar Vai Equipa, né Acho que o único Que não tem um revólver É o índio Por que não? O velho Precisa dinamite Acho que eu vou colocar Uma cura em cada um, né Por que não? Vambora Vamos ir no consultório De cirurgião aqui Encontramos a porta aberta E o jovem cirurgião Parecia Ansioso Para trabalhar Alegre Ah, é Mas o sangue Em seu colarinho Me deixou quieto Ele olhou com desconfiança Para os nossos cortes Hematomas Posso dar um jeito em tudo Mas vai custar caro Vambora Cura todo mundo Pronto, cadê? Beleza Tá todo mundo curado Melhor assim A gente gastou Um dinheirão Mano Pra curar Investiga a estação De trem Encontre uma saída Pro vale Vamos na estação De trem Ah, ah, ah Vamos sair desta caída Tem alguma maneira De sair daqui Infelizmente não A passagem LED Está totalmente bloqueada A menos que este inverno estranho Passe ou alguém De Pine Falls Abra o caminho Estamos presos Nesse vale Sempre tem um jeito Se estiverem determinadas O suficiente Podem tentar encontrar Uma passagem Por conta própria Ou podem perguntar Ao velho Mervin Ele mora em uma das cabanas Ao norte da cidade Beleza Bora perguntar Para esse tal de velho Nossa, o cara Está lá embaixo, galera Esse tal de Mervin Vamos dar uma olhada aqui, mano Essa região aqui O que tem aqui Passagem Whistle À frente vimos Uma pequena passagem rochosa Que passava pela estrada De uma mina Abandonada Logo Além da mina A passagem Estava bloqueada Pela neve Pelo estado Da entrada da mina Imaginei que o boato De que ela servia Como esconderijo Para alguns bandidos locais Era verdade Só poderia terminar Em tiroteio Vamos olhar ao redor Ao longe Vimos um antigo Complexo de mineração Parecia ter sido tomado Por alguns saqueadores Bandidos ansiosos Para passar o inverno ali Eles estavam guardando O que parecia ser A única entrada Não havia como passar Desse percebido Ou surpreendê-los Em uma Fortaleza Sem chance É arriscado demais Beleza Não tem nem como A gente enfrentar Os bandidos Por enquanto Vambora Vamos olhar Essa cruz vermelha Aqui Outra cruz vermelha Com outro cadáver Galera Encontramos mais uma cruz Dessa vez A vítima Parecia ser um velho Ele estava congelado E os corvos Estavam lutando Por seus olhos Atrás da cruz Vimos uma Uma trouxa de roupa E uma mochila simples Outro Que diabos Está acontecendo aqui Tenha cuidado De Talvez esse também Morda Vamos verificar Ganhamos 5 de dinheiro Quem fez isso Não matou Pelas coisas dele Carter É mano Torturaram o velho E fizeram um ritual Com ele Pelo menos Ele não é um mordedor Ufa Por um segundo Pensei que talvez A morte Tivesse tirado férias Nesse inferno Congelado Você é quem entende Disso O que você acha Vamos perguntar Para o velho Bill Né É o trabalho De um assassino Maluco Um cultista Eu matei Alguns deles Na minha época Podemos tropeçar Em mais cruzes Dessa Melhor tomarmos cuidado Vamos embora Não é problema nosso Ok mano Lembrando que O velho Bill É O velho Bill Antes de morrer Ele era um exultivo Exorcista também né Matou um monte De cultista E o caralho Vamos ver Essa árvore amaldiçoada Aqui A vista era Terrível e fascinante Uma casca branca Horrível E galhos retorcidos Enfeitados com Dezenas de ossos Eu senti um calafrio Toda vez que olhava Para essa caricatura Grotesca de uma árvore Vamos se aproximar Ao nos aproximarmos Da árvore Notamos dois Lenhadores Aflitos Embaixo dela Lenhador Não sei quem são vocês Mas é melhor Ficarem longe Desse lugar A árvore amaldiçoada Amaldiçoada Conte o que aconteceu Ok Meu filho Ele era jovem Um pingo de gente Quando chegamos aqui E agora olhe para ele Merda O Lenhador Nos levou até o homem Que alegou ser seu filho Um velho idiota Que olhava em silêncio Para as mãos Deformadas Pela artrite Nesta manhã Eles tinham encontrado A árvore E notaram Um amuleto brilhante Pendurado em um dos galhos Mais altos Incapazes de subir Tão alto Eles decidiram Cortar a árvore Toda O filho começou a trabalhar Mas rapidamente Perdeu todo o vigor Acontece que A cada golpe do machado Ele envelhecia um ano Ele estava cortando A própria vida Caralho, mano Caramba, árvore Nossa Lembre-me De quem são os dançarinos Das sombras Essas pessoas São meu povo Maca O líder do movimento Chamou nosso povo Para ir Para as sombras E travar a guerra Contra os invasores Estrangeiros Até que eles Fossem destruídos Ou expulsos Aqueles que responderam Ao chamado de Maca Compõem a dança das sombras Eles dizem que são A única esperança Nessa luta Desesperada Beleza Então Isso aqui é a obra Dos índios Essa árvore amaldiçoada Você poderia Desfazer essa maldição Flynn Nem fudendo Essa merda sinistra De muito além Dos meus talentos Tentaram alcançar O amuleto Carefa de lealdade Ok Nossa Não tem como Não tem como A gente não tem Lealdade suficiente Ainda, mano A gente não tem Lealdade suficiente Para poder fazer As missões Não é uma boa ideia Brincar com a árvore Depois a gente volta Aqui, mano Caramba, cara Vamos descer aqui E ver o que a gente Pode fazer Vamos olhar o mapa É, o único O único caminho Era por aqui mesmo Gostei do mapa Do jogo Gostei das Espera aí Como é que eu Venho até aqui E deu uma bugada Aqui, uma Aí desbugou 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 Tava dando uma bugada Aqui Mais uma cruz vermelha Galera É uma velha, mano A distância Avistamos uma cruz Meio enterrada Pela avalanche Investigar Lynn se aproximou Para limpar a neve Do rosto de uma mulher A mulher está viva, mano Quem fez isso com você? Mulher na cruz Um homem Só um homem Ele me fez assistir Enquanto matava Stan Enquanto arrancava os olhos dele Ele estava prestes A acabar comigo também Aí a avalanche Veio e me esmagou Também esmagou ele Até a morte Espero Eu aguentei Comi neve Não sei por quanto tempo Vou dar algo Para beber Para ela, vai Flynn levou o frasco Aos lábios rachados Da senhora Para que ela pudesse Beber um pouco Perto Pude ver gelo Em seus cílios Ela engasgou Gemeu E em seguida Agradeceu a Flynn Sua voz estava tão fraca E fina Como a sola Do sapato De um homem pobre Devíamos facilitar A passagem dela É, a gente ia ter que Sacrificar a velha Né, coitada Cara É o único jeito Flynn Vou falar com a mulher Tá, vamos lá A mulher vai fazer Para a gente A senhora morreu Com um suspiro suave Saímos do lugar Com um peso nos ombros Já vi maldade antes Mas isso Espero que o assassino Tenha morrido Com um avalanche E que ele tenha Sentido muita dor Beleza A Flynn resolveu O problema da idosa Do jeito certo Deixa eu ver Como é que tá Aqui a questão Da lealdade Com ela A gente é o que Aqui? Acompanhante Será que a gente Já pode mexer Na árvore? Vamos ver aqui Agora que a gente Tem mais lealdade Com ela Tentar alcançar O amuleto Ah lá Flynn Use um dos seus truques Para pegar aquele amuleto A gente vai ganhar O talismã da bruxa Flynn fechou os olhos E começou a murmurar Frases profanas Um corvo apareceu Na árvore Agarrou o amuleto Brilhante com um bico E o deixou Aos meus pés Ajoelhei para acariciar O pássaro Mas antes que pudesse Tocá-lo o corvo Se transformou Em uma nuvem de cinza Consegui um amuleto O lenhador caiu De joelho Diante de mim Caramba Salvamos o filho Do lenhador então E a gente ganhou Um amuleto ainda O amuleto Tá ponto de vida Por abate Beleza Vamos usar A talismã Na própria Flynn Então Vamos vir para esse lado Aqui Dar uma olhada Na cabana Lá do velho Púnel destruído Olha só Paramos na frente De uma entrada Para um pequeno Poço de mineração Bloqueado Por rochas O desmoronamento Deve ter sido Bem recente Dá para usar Uma dinamite? Vai lá Taca uma dinamite E se esconde Vamos ganhar Uma gaita Palete de paus Pera Picareta Picareta Vai dar duas Olha Vamos voltar Aqui depois Vamos voltar Aqui depois Com as ferramentas Adequadas Se a gente Usar dinamite A gente abre Mas a gente Não ganha Toda a recompensa Depois a gente Volta aqui Mano Eu acho Eu encontrei Algo Nessa direção Hum Tem um baú Bem aqui Mano Saca Vamos ver Onde estamos? Encontramos Alguns suprimentos Enterrados na neve Alguns fazendeiros Devem tê-lo perdido Quando esse inverno Esquisito chegou Pelo menos Foi o que Bill disse Devemos marcar O local E deixar Que os habitantes Da cidade Peguem Eles precisam Disso mais Do que nós Olha Whisky Feijão Vermelho Cara A gente não precisa De whisky De feijão Vermelho Galera Sinceramente A gente já tem Comida Vamos fazer Com que os habitantes Peguem Vai Pronto Conseguiu um pouco De lealdade Com o velho Bill Boa escolha Carter As vezes O que importa São as pequenas coisas Beleza Bom galera Aqui tem a cabana Do velho Vamos fazer o seguinte Eu vou encerrar o vídeo A gente se vê no próximo Beleza A gente se vê no próximo Vídeo de Hard West Jogaço galera Jogo bom Eu estou gostando demais De jogar esse jogo Obrigado por terem assistido E falou Comentem nos comentários Vocês não estão comentando não Falou